e nesse vídeo eu quero falar das novidades que eu mais gostei do ios 18 queria fazer tipo um top 5 mas assim de tudo que eu gostei fui espremendo espremendo ainda ficou um pouco mais de 5 você também pode fazer a sua lista das novidades que você mais gostou e deixar aí nos comentários tá certo então vamos lá talvez não seja assim em ordem correta mas é aqui os as que eu for lembrando eu vou falando aqui então vamos lá das coisas que eu gostei é da nova central de controle né eu achei ela muito mais bonita e o mais importante de tudo ela é muito mais personalizado por exemplo é se eu pressionar aqui eu tenho inúmeras opções de edição além das opções de edição eu consigo alterar o tamanho tá se eu quiser então além de tudo isso além dessas opções de personalização teve alguns controles que ficaram mais fáceis para mim coisas que eu uso é bastante que é no caso rotear internet tá eu uso bastante ficou bem mais fácil no meu caso para eu ativar bem mais acessível é a opção também de dados móveis eu queria que ela ficasse destacado para fora e eu achei bem legal ficou bem legal aqui também eu queria que futuramente não sei se a apple vai fazer isso mas acharia legal também o wi-fi ele ter um botão dedicado e ele ficar aqui fora sabe você ter opção de tirar para fora a opção do modo avião é opção é opção do wi-fi também do airdrop e você poder usar sim mais espalhado tá mas se inicialmente do jeito que tá eu achei muito legal eu também achei muito bonito outra coisa que eu gostei demais também é a opção de você poder é bloquear aplicativos e serem liberados somente com o face ID os aplicativos de banco já fazem isso mas por exemplo eu tenho aplicativo que é o YouTube Studio né que ali mostra meus rendimentos no YouTube e mais algumas informações do canal e eu senti a falta desta opção de bloquear com o Face ID então já estou usando a opção aqui e achei muito legal porque aumentou a minha privacidade nesse quesito uma das coisas também que eu achei legal a respeito desse reconhecimento com o Face ID é que não não aparece aquele pop-up grande aquela coisa exagerada que muitas vezes eu acho que acontece em outros aplicativos no caso de banco sabe então quando eu clico aqui olha como é que é uma animação pequena bonita e trabalha de uma forma muito rápida olha ali ela vai aparecer olha que legal a reconheceu pronto já desbloqueou então a forma com que trabalha aquela a animação isso também assim me agrada muito outra coisa que é algo muito 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 pessoal meu e que eu gostava muito usava na época do jailbreak que a opção de você retirar o nome dos aplicativos na minha opinião até ela fica muito mais limpa e muito mais bonita como eu digo é como disse é algo muito muito pessoal meu então eu vou pressionar aqui ó editar e personalizar se eu deixar nos pequenos aí aparece os nomes mas eu mudo para alterar o tamanho e aí fica sem o nome praticamente assim como eu disse gostei dessa forma não consigo nem mais pensar em olhar para a tela de início do iPhone e ver os nomes os nomes dos aplicativos embaixo outra coisa também que eu gostei que tá dentro dos top dos tops aí na minha opinião é a opção de você personalizar gente isso aqui tem que alterar muito a Apple com certeza vai trabalhar muito tem muitas coisas serem feitas ainda então de momento não estou usando porque eu vejo que não está sem por cento na verdade eu acho que tá tipo 50 por cento que você consegue tonalizar né alterar aí os aplicativos tá a cor deles e enfim deixando conforme seu gosto mas é um é um trabalho ainda que está não sei se seria essa expressão correta bem crua ainda mas eu já gostei muito saber que tem essa opção e Apple vai trabalhar vai melhorar isso e vai ser uma opção que eu vou usar bastante não posso deixar de mencionar as a tela bloqueada tem opção agora de você alterar tá é os controles de acesso rápido tá coisa que puxa muito tempo era sempre as mesmas coisas você não tinha opção de mudar e agora você tem eu já mudei coloquei os dados móveis de um lado e ativar o modo silencioso do outro lado que são duas coisas que eu uso bastante e já tem usado no dia a dia e particularmente tem sido muito útil para mim é uma das coisas que eu também achei que a Apple demorou muito para colocar mas enfim antes tarde do que nunca é um aplicativo sem por cento dedicado a senhas que ele gosta tem que entrar pelos e pelo menos pelo menos ajuste era um negócio muito ruim muito desajustar demais então agora é tudo aqui em um único aplicativo que você consegue gerenciar suas senhas alterar enfim conseguir ter um acesso mais fácil para você ter uma ideia eu tenho 138 senhas salvas e esse aplicativo dedicado é tornou tudo muito mais fácil com respeito a senhas como um grande usuário da calculadora não poderia deixar também de mencionar aí as novas funções da calculadora muito mais fácil de acesso a calculadora científica é notas de cálculo opção que eu achei bem legal tem opção de conversões e por fim o básico do básico gente do céu que eu ficava pensando meu Deus meu Deus que ano que a Apple está que ela não faz isso ainda ela tá lá na idade da pedra com respeito a calculadora para nós termos algo tão arcaico em um aparelho tão atual que é a os cálculos os últimos cálculos que você fez que às vezes dá um branco você não precisar lá voltar a refazer o cálculo está tudo aqui no histórico de uma forma muito fácil para você acessar tem mais algumas coisas mas é como eu falei eu queria fazer um vídeo mais curto possível tentando mostrar as coisas de fato mais relevantes para mim mas se eu fosse mexer um pouco quem sabe eu acharia mais alguma coisa mas é de momento é isso gente tá bom é agradeço você que veio até aqui como disse deixo também o seu top novidades aí do iOS 18 se você não gostou de nada deixe sua opinião e também que ela é muito importante para este canal vamos chegando ao final de mais este vídeo e nunca se esqueça que se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus